Seis municípios de Santa Catarina entregaram hoje ao Ministério da Integração os planos de trabalho para a recuperação da infraestrutura danificada pelas chuvas do mês de julho. Os planos são referentes aos municípios de Coronel Freitas, Saudades, Chaxim, Planalto Alegre, Cordilheira Alta e Abidão Batista. Os municípios têm três prioridades, a recuperação de pontes que fazem o escoamento da produção, a recuperação e limpeza dos bueiros e a reconstrução das casas atingidas. Os documentos serão analisados pela Defesa Civil até a próxima semana.